Em Governador Valadares, a polícia faz buscas para prender quem matou um homem dentro de um carro na madrugada desta quinta-feira. A vítima, Leandro Felipe de Arruda, de 39 anos, foi morta em frente a um bar no bairro Santa Rita. O Sávio Scarabelli está chegando ao vivo com outras notícias desse crime. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Esse crime foi cometido na madrugada desta quinta-feira, ali no bairro Santa Rita, Saulo. E segundo a polícia militar, a vítima foi atingida por 15 disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram aos militares que a vítima, o Lucas, o Leandro Felipe de Arruda, ele seria frequentador desse bar e ele teria acabado de sair do estabelecimento quando foi surpreendido por esse ataque criminoso. O atirador estaria escondido no interior da linha férrea, que passa próximo ali à região do bairro Santa Rita. 15 disparos de arma de fogo atingiram a vítima quando ela estava entrando no carro. O Leandro não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local. O corpo foi levado ao IML de governador Valadares. O caso está sendo investigado e a polícia agora tenta localizar e prender o atirador e descobrir também qual teria sido a motivação desse crime ocorrido durante a madrugada. Saulo, volto com você.